De acordo com os últimos dados divulgados no Boletim Epidemiológico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, de 2017 até junho de 2016, foram notificados mais de 136 mil casos de infecção pelo HIV no Brasil. Nesse mesmo período, também foi notificado mais de 92 mil casos em homens e mais de 44 mil em mulheres. Observou-se que a maioria dos casos de infecção pelo HIV encontra-se nas faixas de 20 a 34 anos, com um percentual de 52,3% dos casos. No período de 2000 até junho de 2016, mais de 99 mil gestantes foram infectadas com HIV. Diante dos dados, a Pastoral da AIDS tem atuado em todo o Brasil, como explica o médico de Acono Bernardo Rangel Tura, coordenador da Pastoral da AIDS na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Como nós agimos enfrentando a epidemia? De duas grandes formas, informação e esclarecimento sobre a doença, sobre a diferença entre ter AIDS e ter o vírus da HIV, e também sobre as formas de contágio. Ele também ressalta que durante as ações da Pastoral, as pessoas podem fazer um teste rápido para identificarem ou não o vírus. Essa é uma forma de incentivar o diagnóstico precoce. Na última ação da Pastoral da AIDS, no Rio de Janeiro, realizada no Dia Mundial da Saúde, foram feitos 63 testes. Desses, três deram positivos. Quanto mais cedo é diagnosticada a infecção pelo vírus e iniciado o tratamento, melhor a vida da pessoa. Quase sempre, se a pessoa consegue observar o tratamento, quando ela só tem o vírus, ela nunca desenvolve a doença. A Pastoral da AIDS já existe no Brasil há 18 anos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a iniciativa surgiu há 10 anos e conta com cerca de 50 agentes. O principal objetivo, além de conscientizar sobre a doença, é acabar com o preconceito. Viver com HIV é possível, porque é um vírus que tem remédios. Os remédios são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Agora, viver com o vírus ideológico do estigma, do preconceito e da discriminação não é possível. A igreja está junto, está ativa. A gente está tentando contaminar a sociedade com essa ausência de preconceito. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.